Tem quatro processos, 48.558, 75, 2012, 35. Reajuste tarifário final de 2013 da Companhia Força e Luz do Oeste, a vigorar a partir de 29 de junho de 2013. Diretor, relator, doutor Romeu Domizete Rufino. Essa é a última empresa que estava com o processo também represado em função lá do processo tarifário da Copel, a Oeste. Então, é uma concessionária sediada em Guarapuava, no exterior do Paraná, atende aproximadamente 96 mil unidades de consumidor e tem um faturamento anual da ordem de 62 milhões de reais. Em 26 de janeiro de 2012, foi homologado a revisão tarifária de 2012 da Oeste, por intermédio da resolução 1314, o efeito médio percebido pelos consumidores cativos de 7,97%, positivo. A Oeste encaminhou ao Anel o propósito de reajuste tarifário anual médio de 0,45% a ser aplicado às suas tarifas de fornecimento de energia elétrica a partir de 29 de junho de 2013, sendo 3,88% relativo aos cálculos econômicos e menos 3,83% referente aos componentes financeiros. Então, menos 0,45% foi o pleito dela. Na primeira reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL, realizada no dia 24 de janeiro de 2013, foram aprovados os resultados da revisão extraordinária, exemplo de outras empresas. Em 18 de junho de 2013, a SRE emitiu nota técnica 223-2013, a qual, quando essa sua análise acerca do reajuste tarifário em tela. Esta estava baseada na resolução homologatória 1541, foi da Coppel, que tinha aquele IRT de 14,61. Entretanto, o efeito da resolução homologatória foi suspenso, como já foi relatado no processo da Coppel, assim, considerando que o resultado do reajuste tarifário anual de 2013 das tarifas da Coppel foi posteriormente retificado, na verdade, na reunião de hoje, a SRE apresentou o novo cálculo das tarifas da Oeste, o qual será abordado na sequência. Esse é o resumo do relatório. Esse cálculo, então, feito pela SRE, leva o reajuste tarifário anual médio a ser percebido pelos consumidores da Oeste, a partir de 29 de junho de 2013, a 9,47%, sendo composto pelo índice médio reajuste econômico de 9,02%, crescido dos itens financeiros e retirado financeiro anterior relacionado, que leva, então, a 9,02%. Esse efeito, conforme a tabela do item 9, será percebido pelos consumidores de alta tensão. é de 8,22% e de baixa tensão 10,25%, conduz ao efeito médio de 9,47%. Bem, no IRT, o percentual médio, então, econômico de 9,02%, dos quais 7,35%. Dizem respeito à variação de custo da parcela A e 1,67% a parcela B. Aí, a tabela, na sequência, mostra como está composto esse IRT, exemplo de outros processos. Aqui, no caso, é uma concessionária que passou pela revisão extraordinária, portanto, encargos setorais têm um impacto muito pequeno, 0,09%, 0,08%. O uso do transporte tem um efeito também pequeno, mas negativo, de 0,69%. O efeito maior aqui é exatamente o custo de energia, porque essa empresa é suprida pela Coppel. Então, na medida que houve o reajuste da Coppel naquele patamar que deliberamos, isso impacta diretamente o custo de energia da Oeste, que é suprida pela Coppel. Então, esse é o principal motivo de o IRT ser nesse patamar. Depois, tem os componentes financeiros, que não altera de maneira significativa o IRT, como já comentado, que leva o efeito final a 9,47%. Como já comentei, a parcela A é basicamente a questão da compra de energia. Não vou aqui repetir o que eu já comentei, isso está explicado no item 12. A tabela do item 3 mostra a questão da compra de energia. A Oeste, até o ano passado, ela não era suprida pela Coppel, e passou a ser, então, nesse ano. O IRT desse ano, então, já considerou essa migração da Oeste, que era comprar energia no mercado, para um contrato bilateral com a Coppel, que tem esse custo médio de 139,79%, que está em linha com outras empresas que nós já deliberamos. A questão dos encargos setoriais, também tem uma explicação, mas o impacto é desprezível, não preciso passar aqui pela leitura do item também. Com relação à parcela B, estou lá no item 13, para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada do IGPM, no período de junho de 2012 a maio de 2013, de 6,22%, e o fator X de 0,96%, atingindo o percentual final, então, de 5,26%, que foi a atualização da parcela B, que representou esses 1,67% no IRT. Aí, no item 14, está demonstrado como compõe esse índice final de atualização da parcela B, que é exatamente a variação do IGPM, o componente PD do X, que foi 1,24%, o T, que foi 0,21%, e, no caso aqui, o Q, que foi menos 0,49%, em função daquela variação lá da qualidade. Os gráficos, na sequência, mostram como cada parcela, então, participa no preço, sem tributos, com tributos, aquele tradicional. Aqui, nota que a Rússia da Energia tem, diferente da cooperativa, uma representação muito importante, no peso final do custo da energia, quando, entre os tributos, não fica muito diferente daquela proporção próximo de um terço aí para o custo da energia, um terço para transmissão, encargos e mais o custo da distribuidora, e outro um terço aí para os tributos incidentes sobre receita. Depois, tem os componentes financeiros, que são aí explicados nos itens 16, 17 e 18, mas, também, acho que não preciso passar pelos mesmos, não tem nada que mereça destaque. E o último, o item que diz respeito à subvenção da CDE. Então, nos termos do que dispõe lá, tanto a Lei 10.458, com a redação dada pela, à época, pela medida provisória, aqui, 605, vigente naquela oportunidade, de 24 de 1 a 3 de 6 de 2013, regulamentado pelo Decreto 7.891 de 2013, a CDE, além de suas demais finalidades, deve custear descontos incidentes sobre as tarifas aplicáveis para usuários do serviço por distribuição de energia elétrica, como geradores, consumidores de fontes incentivadas, serviços de irrigação e agricultura em horário especial, entre outros. A CDE também deve prover recursos para compensar o efeito da não adesão da prorrogação da concessão de geração, com vista a segurar lá aquele equilíbrio no desconto tarifário. Então, considerando que o Decreto 8.020, de 29 do 5, inseriu lá o artigo 4º, B, no Decreto 7.891, determinando o repasse antecipado de sete meses de recursos de que tratam lá os incisos aí mencionados, o artigo 13 da Lei 10.438, relatório exercício de 2013, no atual processo tarifário, a Oeste, os descontos permaneceram fora da estrutura tarifária e foi mantido o cálculo desde a RTA 2013, o mesmo valor anual da subvenção da CDE estabelecido na sua revisão tarifária extraordinária de janeiro de 2013, no total negativo de pouco mais do que R$ 50.000, de modo a preservar o equilíbrio econômico-financeiro e a amorticidade tarifária. Eventuais diferenças entre os valores já recebidos pelos distribuidores efetivamente realizados no ciclo tarifário e os subsequentes serão equacionados no próximo processo tarifário conforme o regulamento a ser editado pela ANEL em atendimento ao mencionado decreto. agora, na verdade, já tem um projeto que eu imagino que está para ser sancionado que é aquele que é conversão da medida para o usuário 609 que recepcionou aquela resolução, aquela medida para o usuário 605. Passa o dispositivo, então, diante do exposto, considerando o que consta do processo, voto pela missão de resolução com o objetivo de homologar o reajuste tarifário anual a ser aplicado às tarifas da Companhia Força e Luz Oeste a partir de 29 de junho de 2013 que corresponde a um efeito médio de 9,47% a ser percebido pelos consumidores sendo 8,22% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 10,25% em média para aqueles conectados em baixa tensão. fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição e estabelecer o valor a ser pago pela Oeste a Coppel referente ao passivo financeiro previsto no artigo 5º da resolução 243-2006. Eu voto em discussão em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu pela homologação do reajuste tarifário anual da CFLO o sistema do voto do relator.